Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. William Blake. O matrimônio de céu e inferno. Lâmina 2. O Argumento. Rintra ressoa e retumba suas chamas no ar rarefeito. Nuvens famintas refluem do abismo. Outra hora brando, alfagar em perigosa senda, o homem justo seguiu sua sina ao longo do vale da morte. Rosas plantadas onde crescem espinhos. E sobre esta terra árida e infértil cantam doces abelhas. E então foi instaurada a perigosa estrada entre riachos e fontes fincados em cada penhasco ou fundura. E a alçada seca, branca e sem vida foi coberta de argila ensanguentada. Até que o Iníquo trocou sua bênção afável por trilhas e vias conspurcadas, levando o justo por estradas e terras desoladas. E agora a serpente furtiva se arrasta em servil submissão. E o justo vocifera ao relento inóspito onde leões espreitam. Rintra ressoa e retumba suas chamas no ar rarefeito. Nuvens famintas refluem do abismo. Lâmina 3 Assim como um novo céu iniciara e trinta e três anos sucederam desde então, o inferno infindo ressurge, revive. Mas vede, Swedenborg é o altivo anjo que protege o sepulcro. Seus escritos são os trapos de linho que o cobrem. Agora é o tempo de Edom redobrar seu império e de Adão retornar ao paradisíaco Éden. Veja Isaías capítulos 34 e 35 Sem contrários não há progressão. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são todos necessários à existência humana. Desses contrários floresce a divisão religiosa entre o bem e o mal. Bem é o passivo submisso à razão. Mal é o ativo que emana da energia. O bem é o céu. O mal é o inferno. Lâmina 4 A voz do demônio Todas as bíblias ou códigos sagrados têm instaurado os seguintes erros. 1. Que o homem possui dois princípios reais de existência. Um corpo e uma alma. 2. Que a energia, denominada mal, origina-se do corpo e que a razão, denominada bem, origina-se da alma. 3. Que Deus penitenciará o homem por toda a eternidade se ele abraçar suas energias. Todavia, tais contrários são verdadeiros. 1. O corpo do homem não difere da alma, pois o corpo não passa de uma porção da alma discernida pelos cinco sentidos, as principais avenidas para a alma nesta era. 2. A energia é a única vida e ela advém do corpo. Sendo a razão a circunferência externa ou o perímetro da energia. 3. Energia é eterno deleite. Lâmina 5 Aquele que oprime o desejo o faz por ser fraco o seu próprio desejo e passível de ser oprimido. O opressor ou razão usurpa sua posição e governa sobre o fraco. Este, deixando-se oprimir, aos poucos se apassiva, tornando-se mera sombra do desejo. O relato disso está no paraíso perdido e o governante ou razão é neste poema chamado Messias. Por sua vez, o arcanjo original ou comandante das hostes celestes é chamado demônio ou satã e seus filhos recebem o nome de pecado e morte. Porém, no livro de Jó, o Messias de Milton é o próprio satã. Tal relato tem sido adotado por ambos os lados. Em verdade, a razão pareceu que o desejo havia sido expulso. Mas, de acordo com a versão do demônio, o expulso foi o Messias, que forjou um céu com o que roubara do inferno. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.